Bom dia, eu sou a professora Andria, coordenadora do Seio Desenvolvimento Infantil. E eu sou a professora Amanda. E nós estamos apresentando o kit pedagógico para toddlers e tios. E qual a experiência de hoje, professora Amanda? Batuque! Essa experiência as crianças amam cantar canções. E nessa experiência nós vamos trabalhar a coordenação motora fina. Exatamente. E o desenvolvimento visumotor, que é os olhos e mão. É muito importante que a criança explore o corpo, explore diferentes movimentos. E através da música e dos movimentos finos, a criança amplia o conhecimento dos movimentos do corpo. Então, pegue a música que vocês mais gostam, coloca na sala e vamos brincar. Deixe a criança fazer sons diferentes e depois proponha mais coisas, novos desafios. Quais objetos a sua casa produzir em som? Quais objetos a criança pode usar para produzir novas músicas? Vocês podem trabalhar o rápido e o devagar também. Exatamente. Então, desenvolva com a criança essa atividade. Não esquece de mandar para a gente um vídeo ou foto para a gente acompanhar como que vocês estão criando novas formas de investigar com as crianças. E também contabilizar a presença dela aqui na escola. Até logo, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.